Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Vasconcelos e vamos a mais um Radar Rural aqui na Rede Previdência. Antes de entrar no tema de hoje, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem aí o sininho de notificações, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e deixem aí embaixo suas dúvidas ou seus comentários. Lembrem-se que aqui na Rede Previdência são mais de 1.500 vídeos já à disposição de vocês para que todos fiquem aí atualizados com a matéria previdenciária. Gente, qual é o tema de hoje? Hoje vamos falar sobre 10 pontos relevantes da nova IN-128 para os rurais. Tivemos, enfim, aí a publicação da nova IN, que ganhou o número 128. E o que é que ela trouxe de bom para os rurais? Além de outros pontos que vamos debatendo depois em outros vídeos, vamos hoje nos concentrar, pelo menos a princípio, em 10 pontos relevantes que eu selecionei aqui para mencionar para vocês em relação à matéria rural, da Previdência Rural. Vamos lá. Ponto número 1. Não houve, gente, retrocesso em relação aos avanços da IN-77. A nova IN, a IN-128, ela apenas acrescentou, ela preservou aquilo que tinha de bom para os rurais na IN-77 e acrescentou novos progressos para a Previdência Rural. Ou seja, assim como a IN-77, a nova IN-128, ela se apresenta como uma norma mais favorável para os segurados rurais do que propriamente as disposições que tem na lei, que tem no Decreto 3048, porque lá ainda há algumas lacunas, alguns pontos nebulosos, alguns pontos incompletos. E a IN-77 e agora a IN-128, trataram de esmiuçar mais a matéria e, no geral, de forma mais favorável para o segurado rural. Então, o primeiro ponto é esse, de que, assim como a IN-77, a nova IN, ela não trouxe retrocesso. Ou seja, aquilo que a IN-77 tinha de bom para os rurais foi preservado e a nova IN acrescentou novos progressos. Ok? Segundo ponto, a nova sistemática adotou, assim, uma nova organização das normas administrativas. Ou seja, nós tivemos a concentração daquelas normas já consolidadas de direito material na IN, na IN-128, e aquelas normas de procedimentos, normas procedimentais, que são aí passíveis de maiores mudanças ao longo do tempo, ficaram à parte em livros, livros que são portarias, na verdade. Então, houve uma nova organização. Alguns acharam ruim, criticaram, mas eu vejo isso com bons olhos, no sentido de que agora nós temos, para estudo da matéria, um referencial mais organizado do que o que a gente tinha antes, que eram diversas portarias, avulsas e diversas outras normas, como ofícios circulares, enfim. Diversas normas administrativas avulsas que dificultavam o estudo da matéria. Então, agora você tem ali, concentrado na IN-128, as matérias já consolidadas de direito material, e nas portarias, que são livros de 1 a 10, as matérias mais, assim, passíveis de mudança ao longo do tempo, que são as matérias relativas aos procedimentos. Então, tivemos aí essa nova organização que, na minha visão, vai favorecer, sim, o estudo da matéria. Ponto 3. Houve a incorporação das disposições do Ofício Circular 46, que tratava da comprovação da atividade do segurado especial, tinha lá o disciplinamento da autodeclaração e da ratificação da autodeclaração através de documentos e através de bases governamentais, que são os instrumentos ratificadores. Então, isso foi incorporado na nova IN e também no livro 1, na portaria 990. Então, você pega lá a nova IN e a portaria 990, você vê que praticamente 100% da matéria lá tratada no Ofício Circular 46 foi incorporada, e isso é muito bom. Já havia essa previsão de incorporação, porque o próprio Ofício Circular, lá no seu item 13, né, já tinha uma disposição de vigência temporária, ou seja, ele estava em vigência enquanto não fosse aí atualizada a nova IN, ou seja, editada a nova IN. Então, houve, sim, a incorporação dessas disposições que são boas para o segurado especial. Ponto 4, há expressa previsão da possibilidade de soma de tempo rural como empregado com tempo rural como segurado especial, lá no artigo 201, parágrafo 2º da IN 128. Ou seja, nós tínhamos uma grande discussão e eu era sempre perguntado em sala de aula pelos meus alunos, se poderia juntar ali, professor, eu posso somar o tempo rural como empregado, empregado rural, com tempo rural como segurado especial? Sim, pode somar. Já tínhamos isso, de certa forma, pacificado e agora está expressamente na nova IN 128, ok? Ponto 5, há expressa previsão de documentos de validade permanente. Artigo 116, parágrafo 2º, que são os documentos de validade permanente. Isso estava previsto no ofício circular 46, né? Dizia lá, olha, os documentos relativos ao imóvel rural, por exemplo, o documento que comprova propriedade do imóvel rural, ele vale enquanto não for desconstituído. Então, todo o tempo de validade, né, desde o momento da sua constituição até a sua desconstituição, ele tem validade para provar o tempo rural, inclusive como prova única, né? Sabemos que a sistemática é, você divide a carência em duas metades, a carência é de 15 anos de atividade rural, então, de 7 anos e meio, 7 anos e meio. E, assim como o ofício circular 46 exigia somente uma prova para cada metade dessa, lógico que você deve juntar todas que tem, né, todas as provas que dispõe, quanto mais melhor, mas, se só tivesse uma para cada metade, era tranquilo, comprovava toda a carência. Isso veio novamente na IN 128, né, tem essa disposição. De forma que um documento de eficácia permanente, de validade permanente, ele pode servir para provar as duas metades do período. Então, isso é muito bom para os segurados rurais. Os documentos relativos à comprovação da terra, da propriedade da terra, os contratos também de parceria, de meação, de incomodado, que ali comprovam, né, durante todo o seu período de validade, né, ele comprova de forma permanente, são chamados documentos de validade permanente. Ponto 6. Há expressa previsão da aposentadoria híbrida, né, no artigo 257 e seguintes, você tem lá a disposição agora esmiuçada da aposentadoria híbrida. Isso é bom também. Aposentadoria híbrida, para quem não sabe, é aquela aposentadoria em que o segurado rural não tem o tempo de carência total, só rural, mas ele pode ter, somar esse tempo de carência, unindo o tempo rural com o tempo urbano, caso ele tenha algum tempo urbano. O que vai diferenciar é que a idade será aumentada para equiparar a idade dos urbanos, mas aí, somando o tempo, você poderia fazer jus à aposentadoria híbrida. Ponto 7. Há expressa previsão de períodos rurais intercalados com o urbano, sem limite máximo de afastamento da atividade rural. Isso está lá no artigo 116, parágrafo 2º, inciso 5, e no artigo 159. O que é isso? Sabemos que, para a aposentadoria rural, você pode ter tempo continuado, né, um tempo contínuo, ou seja, todo período rural, não ter nunca se afastado da atividade rural, mas pode também ter se afastado em algum momento para exercer uma atividade urbana, ou até mesmo não exercer atividade nenhuma, e aí você tem o chamado tempo intercalado. O entendimento na via judicial tem, de certa forma, tende a ser muito restritivo. A própria TNU já tem entendimento de que esse afastamento não pode passar de um ano, porque se passasse de um ano, quando voltasse a atividade rural, começaria a contar a carência do zero. Então, para mim, isso é um entendimento super absurdo, né, é um entendimento muito restritivo, não tem isso na lei, não tem isso no decreto, e a própria N também já expressamente, a N128, diz que não importa o período, né, o tempo de afastamento, se pequeno, longo, não importa. O que importa é, sumando o tempo rural, fecha a carência, se fechar, tem direito à aposentadoria rural. Então, essa expressa previsão, né, de que o tempo intercalado com o urbano, o tempo rural intercalado com o urbano, não tem esse limite máximo de afastamento, isso é muito bom para os segurados rurais. Ponto 8, a expressa previsão de que o cônjuge, com vínculo urbano, somente ele perde a condição de segurado especial. Então, assim como na jurisprudência judicial, no âmbito do judiciário, já está consolidado isso, se um dos membros da família, isso seja o cônjuge ou outro componente, se afasta para exercer atividade rural, somente ele vai perder a condição de segurado especial, não vai aí atingir os demais. Ponto 9, a expressa previsão da exigência de requisito, da exigência do requisito do tamanho da terra, que são os quatro módulos fiscais, somente a partir de 2008. Já tínhamos essa previsão lá na IN77 também, agora temos no artigo 110, parado segundo, da IN128. Ou seja, o requisito do tamanho da terra, que é de no máximo quatro módulos fiscais, só pode ser exigido a partir de 2008. Por quê? Porque ele foi introduzido na lei de benefício pela lei 11.718, que é do ano de 2008. Então, o requisito que surgiu a partir dessa data, então só pode ser exigido a partir dela, não para tempos pretéritos. Ok? E agora, por fim, o item número 10, o ponto número 10, que a expressa a previsão da irrelevância do valor da comercialização da produção rural para a caracterização de segurado especial. Há, infelizmente, juízos que entendem que se o valor da produção for elevado, um valor alto, se descaracterizaria a condição de segurado especial. Não é bem assim, tá? Não existe isso na lei. Se a atividade, se o valor auferido for proveniente da atividade rural, ou seja, da comercialização da produção, não há limite de valor. Não importa se o limite foi pequeno, médio ou grande. Não vai descaracterizar. E a IN, lá no seu artigo 109, para primeiro, diz isso expressamente, tá? É um ponto que também já tinha lá na IN 77 e que está aqui também na IN 128, ok? Qual é o limite para o segurado especial? O limite é do sistema produtivo, ou seja, do regime de produção. Ele só pode produzir em regime individual ou em regime de economia familiar. A partir do momento que a produção aumenta a ponto de ser necessário contratar empregados permanentes, aí, nesse caso, descaracterizaria a condição de segurado especial, porque eles não podem ter empregados permanentes, ok? Então, o limite seria esse. Mas, enquanto ele puder produzir em regime de economia familiar, não importa o valor que estejam auferindo da comercialização, isso não vai descaracterizar. Isso é muito importante, porque, no âmbito judicial, isso não é muito aplicado, né? Os juízes são muito restritivos em relação a essa matéria. Então, gente, hoje eu trago para vocês esses 10 pontos super importantes da nova IN para a caracterização do segurado especial, para a caracterização do trabalhador rural, né? Ou seja, em matéria rural, repito, a IN 128 é muito boa. E, como eu sempre defendo que o processo administrativo tem sido a melhor via para garantir os benefícios rurais, então, o domínio da IN é fundamental, ok? Peço a vocês, mais uma vez, que se inscrevam no canal, ativem aí o sininho de notificações, curta o vídeo e compartilhem com os amigos, e deixem aí suas dúvidas ou seus comentários, que eu responderei mais adiante. E não esqueça, aqui na Rede Previdência tem conteúdo de qualidade todos os dias, não só aqui no Radar Rural, como em todos os programas da Rede Previdência. São mais de 1.500 vídeos que já estão aí à disposição de vocês para ficar sempre atualizado, sempre atualizada com a matéria previdenciária. Um fraterno abraço e até o próximo Radar Rural. Rede Previdência, aqui é o seu lugar. RPPS, Benefícios e Gestão É um curso ministrado por Ricardo de Souza que tem como objetivo analisar as regras de benefícios, em especial sobre os efeitos da Emenda Constitucional 103 de 2019 e as mudanças gerenciais necessárias ao atual estágio de evolução dos RPPS. Ricardo Souza é coordenador e apresentador do Rede Previdência, formulou e presidiu a Recipreve, é advogado previdenciário, auditor do TCE, PE, mestre em políticas públicas, professor e autor de vários livros na área. Dia 30 de abril às 10 horas. A aula será ao vivo com o professor Ricardo Souza, valor do curso com 33% de desconto, até o dia 15 de abril. Link na descrição. Garanta já sua vaga.